O que é isso? Eles não tem um pingo de educação Eles não tem um pingo de educação Tô achando melhor a gente voltar pra escola agora Porque Izikio já devem estar Que Izikio já devem estar Significa que o Tayumon da O Tayumon da Kari também pode? Andromon, o Digimon Supremo é um E uma besada, Digimon E Fladramon E Fladramon O hiper-desenvolver novamente Digimon O Trovão Azul TK e Tay também Eles tem laços mais fortes com Digimon do que eu penso Digimon do que eu Digimon do que eu venho? Digimon do que eu you kalau agora? Anjo! Anjo! Diz isso seu velhinho Eu não sei como é Vá, de mero amor, de mero amor Gol de Magnamon Magnamon, o brilho milagroso Exivemon, exivemon Temimon, temimon O Vimond desenvolveu pra sua forma estrema Xingmon, xingmon Aquilamon, esse grande pássaro digimon pode voar na velocidade de met Temimol Temimol Castor de diamante Aquilamon, digimon, impara Davis, can, e pode, e pode Hexivimon, Hexivimon Por aqui de preço Moomimon 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 Back to Wargreymon Back to Wargreymon Oi, nem, back to Wargreymon, está Moomimon, vamos, hey Moomimon, vamos, hey Blossomon Digimon Vegetal Supremo Sua Mamontimon A técnica desse Digimon Supremo é a Naipon Esse Digimon Supremo Preciosas torres negras, acha que custou para criá-los, hein? Foram 200 torres Vá, Naishivimon Naishivimon Limon, hiper, digibol, me para Hexivimon Garma, quilomon, hiper, digibol, me para Anquilomon Tá firme, porumon Digibolução de DNA Oi, Jamon, Mega, Digibol, vibora Olha o Jamon Eu vou perdoar Arukenimon Imomenimon Imomenimon Black Wargreymon Está vindo Game Wargreymon Está vindo Parece com o Kioto Como assim, Kioto? Notro Em Kioto Notro Jinsim Jinsim Eishijote Eu gostaria muito de ir Não tem coisa Não tem coisa Digimon 2 Megadigibol, digibol, para Plimon Eu e Megadigibol, podemos ser uma insta se quiser Ikakumon, Megadigibol, para Zudumon Plimon, Megadigibol, para Zetao, Plimon Simplificando, eu sou uma duplicada de Jelaide O senhor Gina nos GANUMON DIGIBOPE PARA MARIGATURU VIROSKI BORCH CAVIARDA CAVIARDA O ataque das forças do mal de DIMON 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 Cituiro mandando os NIGIMONS De volta para o DIGIMON ADOLOR CA هنا ... Mas eu fiquei sem energia por ter desenvolvido para o GEMON para o GEMON ONGILAMON ORGIMON Estão com problemas no mundo real! É, ele voltou, Tai! Voltou! Poder! Terror de Malon Youngsmoke Mentoooooo! Vocês não vão nos atrapalhar! De contas, o que são essas torres negras? Ficavam originalmente no mar de Dagamon. Dagamon... Todos achavam que estavam a salvo. Mas um dos capangas de Etimon... Pangas de Etimon... Cocatorimon estava lá. Ficavam desesperados. Mas Pishimon os... Um digimal quer roubar seus pensamentos da curiosidade... Curiosidade... Quando Jo perde todas as suas forças, o brasão da sinceridade brilha... O brasão da sinceridade brilha... E Kakumon se digitransforma. Mas os digibons... Mas os digibons... Não se darão por vencido. A... E... A... E... A... E... A... A... E... 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 A